Olá, a gente tá de novo aqui e hoje já é o segundo dia, como eu prometi. Aqui vai uma dica, um toque e se prepara porque vem mais depois disso. Eu vou falar no fim do vídeo, tá? Mas vamos lá, vamos pra dica, pro toque de hoje. Não tem como não falar que a gente tá, todo mundo, o planeta inteiro, num sistema de reclusão, né? De ficar em casa, de ficar longe do seu trabalho, longe das suas atividades, longe do contato interpessoal, né? Você fica mais dentro de casa, no contato, no máximo com a sua família e olhe lá, tá? Tudo isso tá levando a gente pra um movimento interior, um movimento onde é necessário cair algumas fichas, né? O que que eu tô fazendo? O que será que vai ser da minha vida? O que vai ser da vida do planeta? Enfim, são milhões de questões que começam a vir à sua mente, porque chega uma hora que Netflix não dá mais, né? Chega uma hora que você não aguenta mais conversar com a criançada, com o marido, com a mulher, né? Com as pessoas, você joga videogame, você faz alguma coisa, você faz uma tarefa, mas a sua mente, a sua mentalidade, né? Que não tá só no meio das orelhas, a mentalidade, eu ainda vou explicar sobre isso, ela tá no corpo inteiro, ela começa a vir e começa a questionar, né? Quem eu sou? Pra onde eu vou? Pra onde tudo vai? A que será que se destina? São as perguntas chaves da vida, né? Sócrates, por exemplo, há 450 anos antes de Cristo, já dizia, conhece a ti mesmo. Por que será que esses sábios já falavam isso há tanto tempo? E por que será depois de Sócrates, Cristo, Buda e tantos outros sábios continuavam repetindo, conhece a ti mesmo? E a pergunta é, você conhece a ti mesmo? Você teve tempo pra se apresentar? Pois agora, agora você tem. A vida tá te jogando contra isso, presta atenção. A vida tá te jogando de encontro a você. Então, se você não pode conversar com outras pessoas por causa da quarentena, conversa com você. Se você não pode abraçar outras pessoas por causa do contato, abraça você. Se você não pode fazer carinho nos outros, faz carinho em você. Volta pra casa. Se fortalece. Entende um pouco de você. Porque, olha, é básico. Eu vou te mostrar. Tá vendo esse celular? Se você conhece o aparelho de celular, você lida com ele, entra em todas as redes sociais, liga, desliga, fácil. Se você não entende nada sobre esse aparelho, você mal consegue ligar e desligar ele. Você já fez isso. Quando você troca de celular, quando você troca de celular, você não sabe nem aonde é o botão de liga, desliga. Você tem que entender o sistema. Enfim, o conhecimento nos traz essa habilidade. A habilidade de podermos lidar com aquilo na potencialidade máxima. O desconhecimento sobre aquilo faz com que você mal consiga ligar e desligar ele. Da mesma forma com você, se você conhece a você mesmo, conhece a ti mesmo, você vai usar essa máquina imensa e maravilhosa que é o ser humano na sua potencialidade máxima. Se você mal conhecer, mal vai conseguir ligar e desligar. E nós estávamos muito nas coisas, no trabalho, nas obrigações, no tenho o que, no tenho o que, no tenho o que, no tenho o que. E agora, com essa pseudo-crise, nós estamos sendo obrigados a voltarmos-nos para nós mesmos. Não é uma opção, agora é uma necessidade. Então, aproveita esse tempo e se conhece. Investiga. De onde vem o medo? Vem de cima ou vem de baixo? De onde vem a alegria de dentro do peito? Das costas? Da memória? Como fica a minha pele quando eu me sinto preocupado? Presta atenção. Começa a decodificar tudo isso. Porque esse é o sentido agora. Isso tudo só vai fazer de você mais forte. E eu vou terminar esse vídeo dizendo uma coisa bonita que eu me ouvi. Quando uma manada de mamíferos, de animais, quando ela é atacada por predadores, os primeiros que são pegos, que são abatidos, são os mais fracos, os doentes. Aqueles que são presas fáceis. Por isso, aproveita esse momento e se fortalece. Porque se vier mais coisas pela frente, e pode vir, pode não vir. Eu não sou nem otimista, nem pessimista. Não é esse o caso. O caso é lidar. É saber lidar com a vida. Porque a vida não vem o mal ou vem o bem. O bem e o mal não existem. É apenas uma perspectiva. Se vier alguma coisa a mais, você não vai ser abatido. Porque você vai estar fortalecido. Então, aproveita esse momento. Eu vou disponibilizar daqui pra frente, lives quase todos os dias. Dicas e toques como essa que eu estou dando. Com duração de alguns minutos. Flashes momentâneos. De alguns segundos. Pra quem não tem muito tempo. Pra quem não está muito interessado. Igual um golinho de vinho. Você toma um copinho e fala Hum, gostei. Me dá uma garrafa. Conteúdos maiores. Pra quem quer estudar. Conteúdos raízes. Que é difícil de gestão. Mas, fortalece. Te deixa forte. Hoje, no mercado digital, é chamado de Nutella. Aquele vídeo rapidinho. Aquela mensagem. Papapum. A Nutella, você passa o dedo e come um pouquinho. Daqui a dois segundos, você está com fome. E a Nutella, daqui a pouco, você não aguenta comer muito. Então, é chamado de Nutella o vídeo pequenininho. A mensagem pequena. E a mensagem maior é chamada de conteúdo raiz. Por quê? Porque a raiz é de difícil digestão. A raiz não é agradável. Ela é pesada. Ela não desce fácil. Mas ela, uma vez ingerida, ela alimenta. Ela transforma. Ela nutre as suas células e os seus organismos. Olha que loucura. Esse é o mundo digital. É o mundo do qual você está começando a ser obrigado a acessar. É o meio pelo qual eu estou me comunicando a você. Porque hoje, a gente não pode se ver em evento, palestra. A gente não pode estar em um bar, em uma igreja, em um baile. Nós estamos pela internet. Nos relacionando. Mais cedo ou mais tarde, estaremos todos online. Porque já estamos. E é impressionante o que pode ser feito no mundo online. Mais para frente, eu vou falar disso. Que é uma possibilidade de trabalho nessa, talvez, crise econômica que pode assolar o mundo, com essa paralisação. Está tudo parado. E mais para frente, um vai ter que ajudar o outro. E esse é o mercado online. Eu ajudo você com o que você precisa e você me ajuda com o que eu preciso. E nada mais justo, mais digno, do que nós trocarmos valores. Assim como uma farmácia vende medicamentos, nada mais justo do que um mercado vender alimentos, mesmo em épocas de crise. nem que a gente volte a trocar, como era antes. Eu troco uma rede por duas galinhas. E o mercado online vai crescer muito. E é uma possibilidade, se você estiver querendo perceber uma coisa nova. Eu também vou falar muito disso. Hoje, então, fica aqui a dica. Se fortalece. Conhece a ti mesmo. Uma coisa nada nova. Não é nada coronavírus. É de uma época em que não existia. Era uma época de Sócrates. Antes de Cristo. Quatrocentos e tantos anos antes de Cristo. Ele já falava. Conhece a ti mesmo. Por que será? Por que será? E eu vou te deixar aqui hoje. Aproveita esse momento que está te jogando para dentro de casa, para você. Para reflexão. E aprende. Está todo material aí. Você não precisa de nada. E se precisar, eu te ajudo. Porque eu já fiz esse caminho. Eu cheguei, quando ator, na Europa, eu cheguei a ter um câncer na garganta. E falei, acabou a minha vida. Acabou a minha carreira. Mas, eu dei a volta por cima. Eu aprendi, eu me conheci. Eu vi o que eu tinha que fazer. Eu reverti a situação. Eu me curei do câncer. E hoje, eu agradeço. Agradeço. Porque o câncer me tornou, quem eu sou hoje, muito mais forte. E eu tenho certeza, você não vai ser o mesmo depois dessa crise. Não. Mas se você trabalhar direitinho em você, você vai ser muito melhor. Muito melhor. Tá bom? Fica com você nesse mês de abril. A gente está junto. Se quiser, se não quiser, vai ver bobagem no WhatsApp, vai ver Netflix, vai brincar. Se diverte. Não tem nada de errado. Está tudo certo. Mas, se você quiser reservar um tempinho, segue aí nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Olha, aonde puder. Tá bom? E eu estou aqui para repartir com você. Porque quando você cresce, o mundo cresce. E quando o mundo cresce, eu me beneficio porque eu moro nesse mundo com você. Então, fica com Deus. Eu sou João. Gratidão. O meu nome é João. Esse é o meu estilo de vida. Compartilhando. Em um, dois, três. Fui.